A CIDADE NO BRASIL Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabelão vai aparecer Na sua rua E isto de trouxer saudades minhas A culpa é sua Corronto para o lento do seu carro A velha calça desportada ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que lhe tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu recato Mas da altura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isto vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer Cada pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Você tenta até o fim E até nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso é que de vez em quando Você vai Lembrar de mim Não adianta nem cantar Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Nem tentar Me esquecer Eu vou viver Eu vou viver